Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Ocorreu na manhã deste sábado, 25 de março, na sede da IAPT, em Tapes, o encontro regional do Partido Democrático Trabalhista no estado do Rio Grande do Sul. Participaram do evento diversas autoridades, como o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, pré-candidato ao governo do estado, os deputados federais Pompeu de Matos e Afonso Mota, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, pré-candidato a senador do estado do Rio Grande do Sul, além do prefeito de TAP, Silvio Rafael. É um momento muito bom, um momento de decisão de base. A primeira das decisões que está sendo tomada aqui pelas coordenadorias é a saída ou não do governo Sartori. Então a gente não sabe o resultado ainda, está evoluindo a reunião, mas acredito eu que deva ser uma saída amigável, uma saída antecipada, exatamente para dar liberdade, para nós poder trabalhar o nosso nome para a candidatura do governo do estado. Com certeza nós teremos uma candidatura forte, uma candidatura que vai buscar a hegemonia e com certeza nós faremos bonito. O PDT está mobilizado em todo o estado com uma agenda de reuniões de 37 coordenadorias em 37 reuniões. Vamos fazer as nossas eleições nos diretórios municipais durante o mês de maio. Enfim, vamos fazer encontros regionais em agosto e setembro e vamos definir o candidato do PDT ao governo do estado. Quando a primavera chegar, o jardim vai florescer e a flor do PDT, a rosa do PDT vai perfumar e o PDT vai ter um ano antes da eleição o seu candidato. Para isso, nós não podemos estar vinculados ao governo do estado. Se nós estivermos vinculados ao governo do estado, como vamos ter legitimidade para defender e apresentar o nosso próprio candidato? Por isso, dia 10, já chamei uma reunião da executiva estadual do PDT, do diretório estadual do PDT. São 212 membros titulares, 112 membros suplentes e vamos fazer esse debate. E a minha leitura é que a decisão será pela saída do governo. Não sair para ir para a oposição do quanto pior, melhor, ir lá se há em governo, sou em contra. Mas uma oposição madura, responsável, independente, colaborativa naquilo que for possível, até porque o Rio Grande é bem maior do que as nossas diferenças e do que as nossas divergências. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.